Oi, amores! Aqui é a professora Kátia, de Português e Tecnologia. Estarei ensinando passo a passo de como enviar um e-mail para os professores. Primeiro passo, entra no Google. Entrando no Google, vocês vão ver onde está escrito fazer login. Clica aqui, fazer login. O meu, gente, já está, o meu e-mail institucional, já está gravado aqui, mas vocês têm que colocar o de vocês, certo? Colocando o de vocês, eu vou digitar a minha senha. Vocês digitam a senha de vocês, tá bom? Aí, clica Próxima. Aí, vocês veem, o próximo passo, vocês veem aqui, ó, onde está escrito Gmail. Clica aqui, Gmail. Clicando em Gmail, vai estar carregando o Gmail de vocês. Entrou na caixa de entrada. Aqui na caixa de entrada, fica todos os e-mails recebidos, tá? Então, daí aqui, ó, bem na lateral, tem os enviados, os rascunhos. Aqui, ó, no mais, tem, vocês, clicam aqui, ó, tem o spam, a lixeira, que muitas vezes o e-mail recebido vem pra cá, tá, gente? Bom, mas vocês querem estar sabendo, passo a passo, de como enviar uma atividade. Primeiro lugar, a atividade já tem que estar salva no documento de vocês, tá? Estando salva no documento de vocês, vocês vão aqui, ó, clicar aqui, escrever. Vai estar aparecendo isso. Aonde está escrito para, é pra qual e-mail vocês vão estar enviando. O assunto, atividade 1, de português, atividade 2, de matemática, atividade que vocês vão enviar. Aqui, gente, coloca o nome de vocês completo, coloca o número de vocês, ah, não lembro o número, mas coloca a série, certinho, tá bom? Então, vocês querem anexar o documento que está salvo. Vocês vão vir aqui, ó, tá vendo aonde que está esse clips do lado do azinho? É aqui que vocês vão estar clicando, anexar arquivo. Vai aparecer isso pra vocês, tá? Vocês clicam, no meu caso, eu quero que está salvo no documento. Cliquei, vou clicar aqui, ó. Eu quero essa atividade, onde está escrito Kátia. Aí, eu clicando nela, aparece aqui embaixo, aonde vocês vão estar abrindo. Que vai estar enviando pra vocês. Bom, não pode esquecer, gente, que atividade estando aqui, vocês são obrigados a colocar, não pode esquecer, tá? Para quem, qual e-mail, o assunto, tudo certinho. Tá, vocês clicam, enviar, e vai estar enviando para o professor. Para vocês terem a certeza, ah, será que eu enviei já pra uma determinada atividade? Vem aqui, ó, enviados. Aqui vai estar todos, vai aparecer todos os e-mails que vocês já enviaram, tá? Gente, esse é o passo a passo, de estar mandando atividade para cada professor. Espero ter ajudado cada um. E estou morrendo de saudades. Até em breve. Beijo!